Presidente da República, o Rússio do Governo Fomfo apoia o Programa Conservação B e o Timor-Leste. Ter o chefe de Estado B saia nessas problemas com o mundo e a sociedade. Chefe de Estado, José Ramuzorta, terça-feira, observa direito ao Programa Conservação B em Berralo Rússio em Zé Permatil, a comunidade de aldeia Sucalao, Sucudare, posto administrativo Veracruz, município de Lili. O Presidente da República, José Ramuzorta, o Rússio do Governo Fomfo apoia o Programa Conservação B e o Timor-Leste, o Amor e o Sikas, o Mata, em Berralo Rússio em Zé Permatil, a comunidade de aldeia Sucalao, 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 Sucalao. O Guia Mundo é mais conhecido ou não. Portanto, a maioria para... O governo, eles são Liutia, o governo Fomai, colheu o governo para... Apoio a Macax, o programa Nessaneio e a Fátima Tutu. Também temos belos resultados, significa saída, né? Agricultura familiar, agricultura Kik e a Fololonsira, bele diacliu, animal bele moço, população haré, resultado, comunidade muscolabora, tambane, comunidade morris. É problema BN, é problema sério, então. Diretor Executivo, Enzé Permatil, é golemos a atuir. Início o programa conservação BN e a aldeia Sucalao. Enfrenta desafio o recurso financeiro. Apoio a comunidade Sira ao serviço que é debo o conserva Udambén. Executivo, Enzé Permatil, o governo. Apoio o programa conservação BN. Apoio a comunidade Sair Resiliente Liutã, rodea só mudança climática. A dificuldade primeiro, mas é só quando vai ter fundos. Agora, a gente tem o programa, a gente precisa de fundos para o apoio da comunidade Sira ao serviço. Agora, a dificuldade segundo, mas a gente tem a habituar durante a gente, a gente tem o programa, a gente tem o projeto. Então, ainda não dificulta Miami, a organização Kikwan. Apoio a comunidade Sair Resiliente Liutã e Sousa Arteb Tevez. Mas ainda não, depois de Nenek, Nenek, a explicação, a autoridade do local. E depois da comunidade Sira, a comunidade Sair Resiliente Liutã e quando começa a ter sucesso, Sair começa a compreender e apoio. Chefe Aldeia Sucalau, Sucudare, posto administrativo Veracruz. Município de Ilha, Aida de Araúz, informa. Durante Tinambara, a comunidade enfrenta problema B. Mas BN, a política conservação B, o seu Enzé Permatil, consegue resolver o apoio Sira de Haleri. Minha mãe, a família, o seu Enzé Permatil, Em 2020, em 2021, nós começamos o resultado. Nós começamos a mudar essa bota, mas quando nós matamos antigos, menos isso aumenta. Agora, nós matamos, nós começamos a morrer. Nós começamos a morrer em 2017 e agora, em 2019, então em 2021, nós começamos a morrer. Nós começamos a morrer em 2017 e agora em 2019, então em 2021, nós começamos a morrer. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTT. A tu reta informação factuais não atuais, que até a lua, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social Siraceluk. Tchau. Tchau. Tchau.